E hoje, inclusive, né, Palmar, pra gente já entrar nesse assunto importante que é o da fake news, é véspera de eleições em muitos municípios do país, né? E eu acredito, aqui em Foz não tem eleição, mas em outros lugares eu acho que a fake news deve estar correndo solta, né? Tá correndo solta, tá correndo solta, e a gente escutou isso muito ontem nos debates também, eu peguei alguma coisa das matérias de hoje de manhã, a Rede Globo realizou vários debates ontem à noite, né? Em São Paulo, infelizmente, não teve, por conta do contágio de um dos candidatos, contágio de coronavírus, mas foi predominante esse assunto das fake news, inclusive nos debates entre os candidatos que estão no segundo turno e nas capitais e grandes cidades do país. E é sobre esse assunto que a gente vai falar, né, Mocir? Já estamos aqui com o Eduardo Faria Lima, Faria Lima não, desculpa, Eduardo Faria Silva, doutor em Direito, professor de mestrado em Direito da Universidade Positiva. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Bom dia, Alexandre, bom dia, Mocir e a todos os ouvintes da Rádio Clube. Então, Mocir, olha só, o Eduardo, ele é coordenador de um estudo bem bacana. Por meio de um projeto de pesquisa aceito pelo Facebook, a Universidade Positivo está dando início a um estudo para entender a disseminação de fake news e como que ela pode afetar a dinâmica democrática no país, né? É isso que a gente estava falando. Então, eu queria que o Eduardo, antes de mais nada, primeiro agradecer a tua presença, o convite que você aceitou aqui, Eduardo. E antes de mais nada, a gente já falasse, sim, ao pé da letra, né? Fake news, ao pé da letra, ao pé da tradução, digamos assim, são notícias falsas, né? Mas se a gente for ver, na sua concepção, ela nada mais é do que uma mentira proposital, uma mentira com dolo. Seria isso, Eduardo? Alexandre, é super importante a tua pergunta, a tua colocação, exatamente porque, se nós pararmos para pensar, nos últimos 20 anos, nós tivemos uma revolução tecnológica. Então, o smartphone com tela touch foi lançado em 2007 pela Apple. Ou seja, tem 13 anos, a nossa vida mudou de maneira acelerada nesse espaço de tempo e os dispositivos e os aplicativos, eles permitiram que nós massificássemos informação ou aquilo que nós chamamos de notícias falsas, as fake news, a desinformação. Então, a desinformação é exatamente uma mensagem para atingir uma determinada pessoa ou uma determinada instituição. E ela é organizada, estruturada, de uma determinada forma que ela consiga uma disseminação em escala regional, nacional ou mundial, dependendo do que está proposto naquela determinada mensagem. E ela é feita, quando ela tem esse alcance, por grupos absolutamente organizados. Nós, quando falamos de disseminação de notícias falsas, nós não estamos falando de uma notícia que eu fiz em casa e procuro postar como uma notícia falsa, porque ela não tem alcance, o máximo são os meus conhecidos. O alcance que ela tem, efetivamente, essa desinformação, ela é feita porque... E esse alcance é realizado porque tem uma técnica, tem pessoas qualificadas com dispositivos e aplicativos e recurso financeiro com capacidade de disseminação. Certo. Eduardo, vamos falar agora um pouco, caminhando já para a questão desse projeto de pesquisa aceito pelo Facebook. Como é que surgiu a ideia do projeto e como é que foi essa parte de submissão para o Facebook? Como é que vocês apresentaram ao Facebook Brasil, ele aceitou? E como é que foi esse processo todo? Há uma abertura para pesquisas no campo das notícias falsas ou desinformações em eleições. Então, nós acompanhamos, de 2012 até agora a eleição de 2020, um crescimento exponencial das campanhas nas redes, ou seja, uma digitalização das campanhas, e automaticamente nós observamos que essa digitalização, ao lado dela, há uma crescente de disseminação de desinformações. E as empresas, elas têm uma preocupação também em relação à utilização das suas plataformas para a disseminação de notícias falsas. E com base nisso, nós apresentamos um projeto, então o mestrado em Direito da Universidade Positiva apresentou um projeto dentro do grupo que é Democracia e Tecnologias Digitais, para procurar compreender como os grupos se organizam em páginas e buscam essa difusão das notícias falsas nos períodos eleitorais. Nós partimos de um primeiro ponto, um primeiro recorte público, que é a lista de páginas de notícias falsas que foi publicada pela CPMI das notícias falsas, das fake news do Congresso Nacional, e ali ela já tem uma relação e, a partir daí, iniciou, então, uma coleta de dados referentes a essas páginas e desdobramentos inerentes. A partir desses dados aí, como é que vocês pretendem fazer essa análise dessas páginas, desses perfis? Vocês pretendem organizar em categorias? De que forma que esse processo vai... qual que é a metodologia dele? A sua pergunta é extremamente importante, porque ele é um aplicativo que nos possibilitou visualizar um universo novo de informações e dados. Então, nós temos um tempo de seis meses para acessar esses dados e organizar exatamente a análise, que é a tua pergunta. Então, o volume de dados, ele é um volume de dados significativo, é um volume de dados muito grande, e agora, exatamente, nós estamos estruturando, dentro de uma pesquisa exploratória, como nós vamos classificar essas notícias ou desinformações, porque nem tudo é notícia falsa. Existe também, nessas páginas, a difusão de opiniões, que eu posso ter uma divergência em relação a essa opinião, mas não é uma notícia falsa. Aqui, eu acho que é um ponto importante de se destacar. Um elemento é o fato, eu tenho um fato, eu tenho uma notícia. Outro é, a partir de uma crença ou a partir de uma opinião, eu manipular um determinado dado e, na manipulação desse dado, criar uma desinformação e difundi-la. Então, a gente vai ter todo um processo de classificação desses dados que estão sendo acessados. Eu acho que você tem um desafio grande, que é a questão de classificar a origem. A origem no sentido, assim, dos veículos. A gente tinha até então, você falou da questão da tecnologia, do avanço, mas tinha até então, digamos assim, a mídia convencional, lá com os impressos, jornais e revistas e outros meios impressos, o rádio e também a TV e alguns portais de notícias. Com a expansão da internet, das redes sociais, isso rompeu qualquer paradigma. E aí, a gente tem outros veículos, se não veículos de comunicação, mas páginas, perfis, produzindo conteúdo com essa desinformação que você colocou. Vocês pretendem organizar, de alguma forma, aquilo que é veículo, que não é veículo de comunicação? Sim, na verdade, nessa classificação de páginas públicas, então, o nosso acesso desse software são de páginas públicas, exatamente fazer uma classificação, e dentro dessa classificação, uma delas é quais são os veículos de comunicação que existem e são tradicionais, e quais páginas que são estruturadas exatamente para a disseminação da desinformação. Tu trouxe um elemento que é muito importante, Alexandre, que essa revolução tecnológica dos últimos 20 anos permitiu que muitos falassem para muitos. Então, rompeu com aquela mídia que nós considerávamos como uma mídia tradicional, a rádio e a televisão, como pontos de difusão da informação. Hoje, não, eu tenho muitos falando para muitos, e isso permite, nesse atual momento, um descontrole, exatamente, dessa difusão das informações. É um momento novo que nós vivenciamos em escala global, que a nossa realidade vai ser assim daqui para frente, e a gente precisa compreender, e a partir dessa compreensão, exatamente ver como as instituições devem agir, e como a sociedade também deve se portar com essa possibilidade de uma comunicação de muitos para muitos. Uma coisa que me chama a atenção nessas plataformas, ou veículos que lançam notícias falsas ou mentiras, é que elas não fazem isso em 100% do seu conteúdo. Elas têm lá opiniões, têm notícias corretas, informações verídicas, mas eu acho que fazem isso até como estratégia, e no meio, num determinado momento da disputa dos seus interesses, ela vai lá e planta aquela notícia mentirosa. Isso é, eu falei que é estratégia, mas a minha pergunta é nesse sentido. Você acha que isso é uma estratégia? A disseminação de notícias falsas em escala, ela necessariamente tem um grupo de profissionais absolutamente qualificado, para produzir um material e difundi-lo. E quanto mais eu trabalho numa linha tênue entre fato e, depois, distorção, maior o impacto daquela minha notícia falsa, daquela minha desinformação. Então, é muito comum, efetivamente, eu ter uma parte do texto, se for pensar como texto, o que está sendo difundido, com fatos, com dados verdadeiros, com uma descrição real, e num determinado momento eu tenho uma chave que vira e traz aquela que é a parte falsa, que é onde as pessoas vão deter o olhar e ali que é o conteúdo central. Então, existem técnicas, eu defino no campo da psicologia, e isso foi muito utilizado naquele caso da Cambridge Analytic, que utilizou os dados do próprio Facebook, em que eu definia cinco perfis de pessoas, e aí que iria desde a pessoa que é aberta a novas experiências, é o neurótico. E tendo esses perfis traçados, eu vou produzindo, no caso da desinformação, postagens que atendam esses determinados perfis com determinadas técnicas. Aqui todo mundo tem na família, grupo de família, e já recebeu... Exatamente, já vivenciou isso, mas, assim, perceba que muitas vezes pode vir um post muito grotesco para alguns, e diz, como é que alguém pode acreditar? Mas é porque tem algumas pessoas que acreditam, e aquela é a linguagem utilizada, é a forma, é a narrativa que eu tenho que trazer, mas, ao mesmo tempo, tem outras que são mais sofisticadas, que é para outro público. Então, são os perfis, e esses grupos são muito estruturados quando se organizam para a disseminação de desinformação. Uma coisa que é importante a gente colocar é essa questão da liberdade de expressão e a responsabilização de um crime. Qual é a relação desses dois? Como é que se encaixa as informações? A Constituição de 1988 garante, é um direito fundamental à liberdade de expressão. E nós temos que assegurar a liberdade de expressão. Então, o meu direito de falar, de opinar, ele é garantido constitucionalmente, e uma sociedade sólida deve garantir que as pessoas se manifestem. Então, eu posso ter a minha opinião e expressar essa opinião. A desinformação, ela já está em um campo de uma inverdade. E eu estou atacando, agora estou como exemplo, uma pessoa ou uma determinada instituição. No caso de uma pessoa, eu posso estar difamando essa pessoa. Então, eu estou cometendo um crime. Nós não temos uma regulação no Brasil específica para notícias falsas ou fake news, que são os termos mais comuns. Mas eu tenho, do ponto de vista da legislação penal, imputações existentes por causa de uma difamação, de uma calúnia que possa ser cometida. Então, aqui a tua pergunta é muito rica e muito importante. Nós temos constitucionalmente a garantia assegurada da liberdade de expressão. As pessoas têm o direito de opinar, mas o direito de opinar também tem um limite quando ele ultrapassa e entra para o campo, por exemplo, de uma ofensa a uma determinada pessoa. E aí eu saio desse campo da liberdade e tenho uma restrição, porque eu atinjo uma determinada imagem, uma determinada honra de uma determinada pessoa. Mas vamos lá. Digamos que a gente não atingiu a honra, a imagem de uma pessoa. Mas foi criada toda uma narrativa, uma teoria da conspiração, digamos que para dizer que as urnas eletrônicas têm falhas e são manipuladas. Como é que funciona, nesse caso, a responsabilização desse crime? Então, aí eu volto a mencionar. Se eu não tenho nenhum dado que comprove que as urnas eletrônicas efetivamente foram violadas e o processo eleitoral é viciado e eu estou afirmando, eu estou cometendo um crime. Então, eu tenho que ser responsabilizado pela afirmação que eu fiz, porque é uma afirmação falsa e que visa atacar uma instituição do Estado que cuida de todo o processo eleitoral. Nós temos uma crescente em relação às urnas eletrônicas. Então, desde o surgimento das urnas eletrônicas até a eleição que se realizou no dia 15 de novembro, nós temos uma crescente de questionamento em relação às urnas eletrônicas. mas é importante que nós tenhamos clareza que toda checagem é feita por vários órgãos que envolvem a Polícia Federal, que envolvem a Justiça Federal, que envolvem uma série de atores que acompanham a veracidade daquele determinado sistema e o funcionamento daquele determinado sistema. E até hoje não há nenhuma comprovação. Então, a busca por desestabilizar o sistema democrático brasileiro é uma busca que afronta as instituições. E aí, dependendo da postagem, teria que ser uma análise muito específica de um determinado posto dentro da mensagem, eu posso ter uma série de crimes que estão sendo cometidos até contra a segurança nacional. Por isso, eu preciso ver qual o padrão da postagem, qual a postagem, qual a intenção para poder classificar no campo do direito penal qual a responsabilidade daquela pessoa, daquele grupo que fez isso. Sim. Falando de eleições, de política, queria que você falasse então de que forma que as fake news podem afetar a disputa política, principalmente nas eleições. Porque nas eleições a gente percebe que há uma ofensiva maior do uso das redes sociais, bem como da disseminação de fake news. Então, de que forma que ela pode favorecer um candidato ou mesmo atrapalhar um candidato? A notícia falsa contra candidatos ela sempre existiu. Então, em todo o processo eleitoral na sua história, a notícia contra um determinado candidato ela sempre existiu. O que as redes sociais permitiram? Elas permitiram que eu potencializasse essa mentira. Então, eu tenho uma escala, um volume, uma intensidade que era inimaginável até 2007. Vamos dizer quando o Facebook vai entrando aqui no Brasil, mas ela é uma crescente no processo eleitoral. 2014 eu acho que é um grande marco, depois vem 2016 e 2018 como grandes marcos dessa caminhada. e essa capacidade de fusão faz com que eu consiga em muitos casos desestabilizar a imagem ou o meu oponente ou retirar o capital político daquele meu oponente. A notícia falsa busca isso. O que eu quero é num curto espaço de tempo desestabilizar a campanha do meu oponente ou a imagem do meu oponente. Então, ela está sendo muito utilizada nas campanhas e as redes permitem, então, essa amplificação do seu alcance e o efeito dela é um efeito em muitos casos irreversível. Nós temos muitos candidatos que acabaram perdendo eleições por notícias falsas. Então... É muito rápido, né? Muito dinâmico. É muito rápido. A gente vive um processo de aceleração do tempo. Nós tínhamos ali até a Revolução Industrial como os mecanismos mais rápidos, o cavalo, o pombo-correio e o barco-a-vela. Depois vem o vapor, a combustão, a microeletrônica. A gente dobra a velocidade a cada dois anos e meio. Então, é muito rápido. A gente criou a velocidade, a gente acelerou o tempo, a gente vive o momento do instante. Então, em um instante, uma postagem disparada por empresas de massificação de notícias falsas, por exemplo, o WhatsApp, que tem várias empresas que atuam de maneira ilegal, podem desestabilizar uma campanha, desestabilizar um candidato no momento estratégico. Nós observamos nas capitais isso acontecer. Eu não vou mencionar nenhuma aqui específico, mas é só fazer uma rápida busca na internet que ela foi uma estratégia utilizada nessas campanhas municipais aqui no primeiro e no segundo turno, exatamente buscando desestabilizar uma campanha e desestabilizar um candidato. Destruir a imagem dele, acabar com o capital político e isso, o dano pode ser realmente irreversível se aquela notícia falsa entre aspas cola. Sim. Além um pouco do nosso eleitoral do pleito, dá para dizer que as fake news elas podem afrontar ou estão afrontando o próprio regime democrático? As notícias falsas, as instituições elas precisam estar preparadas para a difusão das notícias falsas. Então, é necessário que as instituições brasileiras, no caso do Brasil, junto com as empresas que fazem a gestão das plataformas, elas encontrem mecanismos de restrição da difusão. nunca vai acabar com a difusão da notícia falsa, mas eu tenho que ter mecanismos de contenção. E essa contenção ela é fundamental para que a gente consiga manter, no caso do regime democrático aqui, os seus princípios e os seus valores. E isso depende muito do funcionamento das instituições, depende muito do funcionamento das plataformas nessa contenção. Nós temos o inquérito do STF, então, o STF, a partir de decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, determinou buscas e apreensões em determinados locais, que foram consideradas no inquérito como locais de difusão de notícias falsas, e há uma diminuição no volume de mensagens que esses locais produziam. Então, é um movimento de contenção. Eu não estou fazendo análise aqui do inquérito das fake news do STF, não estou fazendo análise aqui do mérito das decisões, mas é uma ação feita pelo Estado para a contenção de grupos que eram organizados para a difusão de notícias falsas a partir da decisão feita pelo STF. Sim, Eduardo, e dentro dessa identificação já feita pelo STF, é possível passar um perfil de quem faz uso ou de quem mais faz uso desse instrumento das notícias faltas, das fake news? Há um perfil de quem faz mais esse tipo de comércio, esse crime? Na verdade, são grupos ligados a determinados agentes políticos, então, que atuam a partir de interesses de determinados agentes políticos e exatamente nesse trabalho buscam desestabilizar o que se considera o seu oponente. Então, fica muito evidenciado tanto no inquérito do STF, das fake news, como na CPMI, das fake news, que o foco de ambos identificou grupos que estavam próximos próximos a agentes políticos e agiam a partir dos interesses desses agentes políticos. Então, essa identificação é uma identificação importante, feita por uma instituição, o Congresso Nacional, é uma identificação importante, feita por uma instituição Supremo Tribunal Federal, e a ação de ambos efetivamente conter a ação desses grupos, a gente tem um resultado positivo dentro de uma perspectiva de funcionamento das instituições democráticas no país, do respeito às instituições, porque as notícias falsas, em muitos casos, elas buscam efetivamente deslegitimar as instituições, desacreditar as instituições perante a sociedade, que foi o que aconteceu na tentativa de ataque ao TSE no fim de semana das eleições, exatamente aquele ataque busca o que? Ele busca desacreditar a instituição, desacreditar o processo eleitoral e com isso permitir que questionamentos surjam na sociedade e esses questionamentos, eles são questionamentos que acabam em muitos casos fragilizando o nosso próprio regime democrático. Sim. Guardi, caminhando para nossa reta final aqui, eu queria que você voltasse, que a gente voltasse a falar um pouco do projeto de pesquisa que foi submetido ao Facebook, quem que integra a equipe de trabalho de vocês, a equipe de pesquisa e quais são os próximos passos desse trabalho, desse projeto de pesquisa? Disciplinar, isso é fundamental, então temos profissionais da área das ciências sociais, profissionais da área do direito, nós temos profissionais da área do jornalismo, então nós precisamos de profissionais de várias áreas, porque é um tema que exige, necessita que tenhamos olhares multidisciplinares e nós estamos numa fase de coleta de dados, estruturamos a pesquisa, a coleta desses dados, o volume de dados nesse primeiro momento é muito grande e a cada passo que nós damos identificamos que há necessidade de aperfeiçoar ainda mais a pesquisa e ampliar os dados a serem acessados, por isso que a gente trabalha com um cronograma no mestrado e ali em Direito da Universidade Positiva de seis meses para a entrega de relatórios mais robustos, porque realmente é um volume de dados muito grande que é produzido nas redes sociais diariamente. Posso imaginar. Eduardo, então, queria agradecer mais uma vez a sua presença e deixando a palavra aberta para você e para as considerações finais. Alexandre, primeiro eu quero agradecer o convite que foi formulado para o tipo do Assir, eu queria reforçar com todos os ouvintes que é importante nós compreendermos como é o funcionamento, a mecânica de construção e difusão das notícias falsas, porque nós temos que ter instituições que efetivamente consigam conter para que nós consigamos ao fim e ao cabo garantir algo que todo cidadão deseja que é a sua liberdade de expressão e a manutenção do regime democrático. Então, eu agradeço pela oportunidade de conversar com vocês aqui. Agradeço mais uma vez e fica o espaço aberto para quando concluir esse projeto de pesquisa daqui a seis meses, quando tiver os dados lá tudo tabuladinho, só procurar a gente e apresentar aqui para nós, beleza? Obrigado pela oportunidade. Bom final de semana, viu? Vamos assim, conversamos com Eduardo Faria Silva, doutor em Direito, professor do mestrado em Direito da Universidade Positivo que falou sobre fake news e todo esse processo eleitoral, o impacto dela nas eleições e também como é que ela pode abalar o regime democrático. Um tema que parece que não sai da nossa pauta e que pelo jeito vai continuar por mais um bom tempo. Eu acho que só vai evoluir esse tema, né? Eu acho que com o avanço da tecnologia, com o avanço aí da... Você viu que tem agora um software, né? Não é tão novo assim em que você coloca o rosto da pessoa, a cabecinha mexe, a boca fala e você pode colocar um áudio. Sim. Né? Então, se imagina uma pessoa que já não tem aquele conhecimento tecnológico receber um vídeo desse daí. Foi feito agora, inclusive, muito recentemente, só para complementar, de uma mensagem do presidente da China lá, de Feliz Ano Novo, colocaram uma legenda dizendo que a guerra estava começando e todo mundo ficou louco com esse áudio. Por sorte, aqui na fronteira nós temos amigos chineses, né? Que traduziram para a gente. mas é assim, é a guerra tecnológica, né? Sim, a guerra da informação e tecnológica. Marco Zero, onde tudo começa.